Olá, está começando mais uma edição do programa Conexão e hoje com uma novidade. A partir de agora, sempre nas segundas-feiras, nós vamos mostrar o papel fundamental que tem o empreendedorismo aqui em TAPS. Qual o objetivo desse quadro da segunda-feira? Mostrar que com boas ideias é possível captar bons investimentos e também gerar o próprio emprego, que é uma das principais demandas para quem fica aqui no município e para quem quer se desenvolver aqui na cidade. Por isso, nesse primeiro programa de segunda-feira, para falar sobre empresários que deram certo, ideias que estão no papel e foram para a prática, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Lagoa TV Paulo Emílio Silveira, ele que é representante do SEBRAE, atua em diversas áreas aqui da Prefeitura Municipal de TAPS, mas é responsável pelo setor que hoje mais emprega aqui na cidade de TAPS, que são as micro, pequenas empresas individuais, as MEIs. E por isso a gente vai falar com ele hoje para explicar de que forma pode ser feito e como você com uma ideia que está em casa, agora nos acompanhando e tem uma ideia de negócio, pode justamente regularizar o seu negócio e colocar na prática a sua ideia. Tudo bem Paulo? Muito bom te receber aqui, num assunto tão delicado, mas também tão importante, que são os empregos, o trabalho e a origem do trabalho aqui em TAPS. Tudo bem, Antigo? Tudo bem, Voltaire, bom dia. Bom dia, amigos da Lagoa TV, telespectadores. É um trabalho que a gente vem realizando desde 2013, mas que teve uma ênfase maior, uma motivação maior por parte das pessoas que buscam a sua qualificação no mercado de trabalho e não encontrando emprego, optam por realizar e fazer a sua microempresa. A orientação que nós damos é focar exatamente naquilo que ele quer fazer e que ele gostaria de ter um lucro, um avanço nos seus sonhos, nas suas qualificações. A empresa, a microempresa, ela tem um limite hoje de R$ 80 mil por ano. Isso dá R$ 6.750 por mês como base limite para a declaração, um imposto de renda. Muitos empresários, microempresários, que cresceram, que nasceram, criaram a sua empresa a partir de 2013, hoje já estão bem situados, possuem uma renda bem estável e estão indo adiante, estão levando o seu negócio adiante. E Paulo, hoje aqui em TAPES tem 871 microempresas individuais, ou seja, pessoas que decidiram abrir o seu próprio negócio conforme a sua área de interesse e que, através desse trabalho que é feito na Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, na Sala do Desenvolvimento, que é onde tu atuas, conseguiram se empregar. Ou seja, 871 novos empregos dentro da própria área de atuação desta pessoa. Para quem está nos olhando agora, aqui no nosso programa Conexão, em facebook.com.br, Lagoa dos Patos TV, tem uma ideia, por exemplo, de comercializar uma cerveja artesanal. Acha que tem potencial nesse segmento. Estou dando um exemplo, claro que você pode ter outros exemplos, outras ideias, nesse momento, na sua mente, para aplicar. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve procurar a tua sala ali na Prefeitura? O que ela deve levar? O que ela precisa fazer para se caracterizar como uma microempresa individual? Exatamente. A sala do empreendedor hoje é a sala número 5, ali no prédio anexo à Prefeitura. O que o microempreendedor deve levar? Identidade, CPF, título de eleitor e o comprovante de endereço. Nós vamos fazer uma pesquisa, via fiscalização, do local onde ele quer instalar a sua empresa. O que será na sua casa, ou se ele vai alugar um ponto para estabelecer, algum comércio, alguma lancheria, enfim. Nós vamos anotar esse ponto, verificar a viabilidade desse local, aprovando ali, tudo bem. Ele já sai com o CNPJ na mão e com o certificado microempreendedor. Encaminhando-nos para a tributação desta, irá para a fiscalização, que irá no local, fazer a vistoria e, posteriormente, liberar o alvará. Na pior das hipóteses, uma semana ele estará com o seu alvará na mão. É um tempo longo ainda para quem quer constituir essa empresa, mas um tempo hábil, em que possibilita a fiscalização. ir lá, fazer a vistoria, ver se está tudo ok. E, dependendo também, ter o alvará do bombeiro, se é uma atividade que requer este alvará, também é feito o protocolo por mim. E, posteriormente, o bombeiro dará o seu alvará de localização. Bom, então, como a gente observou, é um processo extremamente ágil, muito simples também de ser feito. Outro destaque que a gente tem que colocar aqui no programa Conexão, não só para a geração de emprego, a gente falava destes mais de 800 cargos que foram gerados pelos próprios profissionais com as MEIs, com o microempreendedorismo individual, mas também é a qualificação de quem procura melhorar o seu serviço e buscar uma aprendizagem ainda maior dentro do mercado de trabalho. Nós temos, somente para TAPs, ainda neste ano, uma série de workshops e cursos que estão vindo para cá, não é, Paulo? Isso a gente vai começar a divulgar aqui também no programa Conexão. O ano passado nós tivemos 19 cursos e palestras, oficinas. Este ano também deve ter em volta de 20 workshops. Eu já tenho programado aqui 10 workshops, abordagem de venda, atendimento. São vários cursos, né? É, vários, vários cursos. Controle financeiro, atitude empreendedora, mafiando seus negócios. Todos esses qualificam o profissional. São cursos gratuitos, de quatro horas, um encontro, dois encontros. E bem rápido, mas que tem essa evolução. E, além disso, o SEBRAE possibilita um controle por parte de consultores dentro da empresa para fazer a sua avaliação e colocar a sua empresa na prática todo o que foi aprendido lá. Bom, o que a gente tem a trazer com o Paulo aqui é justamente o momento que vive a economia. Hoje a gente tem uma série de desempregados no Brasil. É uma realidade muito dura, mas também existem diversas ferramentas que são capazes de desenvolver aquele trabalhador que se dá bem em uma área de atuação e que conseguem profissionalizar esta área e transformar esta sua habilidade num serviço em um mercado de trabalho. E foi o que aconteceu com o TAPS, porque hoje a maior fonte de renda, o maior empregador é justamente nisso que a gente está falando. É o microempreendedor individual que abriu a sua empresa, abriu o seu restaurante, sua fábrica de sorvete. Enfim, são diversas áreas. Até, Paulo, por curiosidade, as últimas áreas que o pessoal andou procurando, o SEBRAE e a sala do empreendedor, quais são as áreas? O que o pessoal tem procurado? O que o pessoal tem colocado de ideias para abrir o seu próprio negócio aqui em TAPS? Inicialmente, eles estão procurando o pessoal que trabalha na área da construção civil, na área do comércio, lancheria, bar, na área de cabeleireiro, da beleza também. Está sendo muito bem procurado, bem realizado, essa microempresa individual. Bom, então, nós vamos fechando aqui, já está chegando ao final do nosso tempo aqui, no programa Conexão. Serve esse programa muito mais como um alerta. Ou seja, está sem trabalho, está meio perdido, se formou agora e está procurando uma maneira de se encaixar profissionalmente no mercado de trabalho. Talvez essa seja a solução mais rápido. Aplicar a sua habilidade dentro da formalização do seu emprego. E com o Paulinho, com o Paulo do SEBRAE, é possível fazer a regulamentação, toda a certificação, e aí você já vai estar com o seu negócio direitinho, formalizado, vai poder empregar uma pessoa ainda por cima e já vai poder tocar o seu próprio serviço. É uma baita alternativa para as pequenas e médias cidades, não é, Paulo? Exatamente, Voltaire. Essa foi a solução que o governo federal encontrou. Hoje nós temos 12 milhões de microempreendedores no Brasil. No Rio Grande do Sul tem 3 milhões e 200. Em TAPS tem 871. Para vocês terem uma ideia, a cada 19 habitantes, um é microempreendedor. Isso é um índice muito alto em relação ao Rio Grande do Sul. É um trabalho gradativo, que a gente vem conscientizando o pessoal. Não é só abrir a empresa, é continuar com ela. Porque fazer uma empresa, você vai ali e faz, mas você dar continuidade a esse trabalho é que tem que ter um empenho, uma dedicação e uma colocação melhor. Para a gente fechar essa edição do programa Conexão, Paulo, deixa o telefone exato para quem tem alguma dúvida, quer abrir sua própria empresa, tem uma ideia no papel, tem uma ideia na cabeça e quer colocar na prática, acha que o seu negócio, sua ideia pode ser rentável. Qual número essa pessoa liga para falar com o agente de desenvolvimento, com o Paulo Emílio Borges Silveira, na Prefeitura de TAPS? O telefone da sala é 3672-5239. Estou lá das 8h até as 14h, direto. E chega lá e vai ser bem atendido. Vai ter um cafezinho, tem um tente. Vai ter o cafezinho, vai ter toda a orientação, sanada todas as suas dúvidas e aguardo o pessoal lá. Paulo Emílio Borges Silveira, agente de desenvolvimento, trabalha no SEBRAE, desenvolve diversas áreas aqui no município também. Hoje ele veio como representante aqui nessa área do empreendedor. E lembrando que você tem alguma dúvida, coloque aí embaixo do vídeo em facebook.com.br Lagoa dos Patos TV ou através do WhatsApp, também aqui da Lagoa TV, que é o 9930-3734. 9930-3734. Qualquer dúvida você pode mandar para a nossa equipe da Lagoa TV, que a gente vai estar respondendo aqui no programa Conexão, sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Paulo, muito obrigado pela participação. Espero que com essa entrevista, com esse esclarecimento, novos empreendedores irão surgir e colocar o seu negócio na prática aqui em TAPS. Voltaire, equipe da Lagoa TV, eu agradeço o espaço de poder esclarecer algumas dúvidas e estamos à disposição. Lembrando que esse é o programa de segunda-feira, aqui o Conexão na Lagoa TV. Amanhã, terça-feira, é o dia especial da saúde. Responderemos questões e dúvidas das pessoas em relação à saúde do município e amanhã vamos esclarecer um boato. Não existe nenhum caso de dengue aqui em TAPS. Saiba o que aconteceu e vamos receber aqui uma representante da saúde para debater essa questão tão importante também aqui no município. Bom dia a todos. TAPS.